Opa! Beleza, mano? Como tinha prometido no último vídeo, tratar essa questão de ícones aqui. Cliquei com direito, configurações da área de trabalho. E os ícones, eu não vou mostrar nenhum desses ícones, porque eu não gosto disso aqui na tela. Desmarco início, sistema de arquivos, lixeiro e dispositivos removíveis. Beleza! Ficou do jeito que eu queria a minha área de trabalho. Então agora eu preciso fixar as partições que eu costumo trabalhar, que são essas partições aqui. Esse meu HD500 aqui é uma espécie de backup dos meus arquivos. Eu tenho uma partição com o Windows instalado, uma partição com o KDE, e uma partição com o outro Ubuntu Studio, que é o que está estável, vamos dizer assim. E esse aqui é onde está instalado o meu sistema. E a minha home está em uma partição separada. Então para ajeitar isso aí, eu vou precisar de um outro programa, que é o Gnome Disk Utility. Senha da NASA. Aí vem aqui em pesquisar no Synaptic e vou pôr o Gnome Disk. Mandar pesquisar. Esse camarada aqui. Marquei. Aplicar. Aplicar. Guardar a instalação. Bem rapidinho também. Beleza. Terminou. Posso fechar já. E agora se eu digitar discos, eu vou ter o Gnome Disk Utility aqui. Inclusive meu HD de reserva já não está tão bom mais, de tanto que eu apago ele. Então eu tenho aqui as partições do meu SSD principal. Onde eu tenho o Windows. Aqui eu tenho um Linux instalado. Aqui eu tenho outro. Aqui é este que vos fala. Este sistema que está rodando aqui agora. Tem o swap. Tem um lixo aqui solto. E aqui minha home. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar a montagem disso aqui. Na inicialização. Sempre no mesmo local. Porque eu tenho atalhos. Eu tenho atalhos internos. Eu tenho links simbólicos para alguns arquivos desse aqui. Então a primeira coisa que eu faço. Vamos aqui no Windows. Vou em editar opções de montagem. Desmarque esta opção padrão. Mando ele identificar com o label Windows. E aí ele vai me montar em MNT Windows automaticamente. Sempre que inicializar o sistema. Deixar marcado aqui. E mudo aqui para label. Dou ok. Senha da NASA. Beleza. Este aqui. SDA5. Eu não sei quem ele é. O que que tem lá dentro. Então como é que eu faço? Quer dizer. Eu sei. Mas eu não lembro. Então o SDA5. É. Vamos ver se ele está montado. Então. Olha aqui ó. Eu cliquei para montar ele aqui. E vim aqui ó. Ele não está montado. É esse aqui que montou. Então. Esse cara de 24 GB aqui. É esse cara de 24 GB aqui. Como é que eu faço para saber o que que tem aqui? Eu vou lá em ETC. E tem um arquivo aqui chamado OS traço release. Esse carinha bem aqui embaixo. Que vai me dizer qual é o sistema que está instalado nessa unidade. Que é o KDN1. Então. Eu venho aqui de volta no discos. Vou parar a execução desse cara. Veja que ele desmontou. Venho aqui em editar opções de montagem. Desmarco padrões. E aqui no identificar como. Está vendo que ele está trazendo um UID estranho. Eu vou colocar um UID nele mais bonitinho. Então vamos cancelar aqui. Vou aqui em configurações. Editar sistema de arquivos. E vou digitar aqui neon. Então. Alterar. Senha da NASA. Autenticar. Beleza. Então agora quando eu. Então eu vim aqui em editar sistema de arquivos. Para colocar um rótulo no meu. Na minha partição. Então agora se eu vier aqui. Em editar opções de montagem. Desmarcar. E buscar o rótulo aqui. Ele já vai enxergar o neon aqui. Eu marquei. E vai me montar em barra mnt barra neon. Dou um ok aqui. Ele vai me pedir a senha da NASA. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Eu já sei que é o Ubuntu Studio. Mas só para a gente confirmar. Esse de 28 giga. Eu venho aqui ó. Veja que o neon já aparece aqui para mim como neon. Está vendo? Porque eu editei o sistema de arquivos lá. Então agora esse de 28 aqui. Vou de novo no ETC. Vou achar a pasta OS. O arquivo aliás. OS traço release. E vou abrir ele. E veja que está marcando aqui para mim. Ubuntu 20.04 LTS. Como foi eu que instalei. Eu sei que é o meu Ubuntu Studio. Tá? O meu Ubuntu Studio que está com a versão estável lá. Mas que está com muita lixaiada. Tem muita coisa instalada. E é por isso que eu estou fazendo essa série. Para refazer e deixar só com o que eu realmente preciso. A gente vai tentando. Instalando. E fazendo testes. E criando projetos. E vai juntando um monte de lixo. Um monte de programa que a gente acaba não usando. E aí eu resolvi refazer a máquina. Por isso que eu estou fazendo essa série aqui. Então esse 28 realmente é o Ubuntu Studio. Eu vou parar a execução dele aqui. E vou marcar. Vamos ver se ele já está com um rótulo. Editar. Sistema de arquivos. Não está. Então aqui. Eu vou chamar de Studio. Alterar. Então veja que esse 24 e esse 28. São o barra desses dois outros arquivos. O meu barra. Esse que eu estou falando com vocês aqui. Que eu estou gravando. Está aqui. Então eu tenho o Windows aqui. Ubuntu Studio aqui. Cadê a Neon aqui. E meu novo Ubuntu Studio aqui. Tem o swap aqui. E a home de todos eles bem aqui. Então agora. Eu posso vir. Seleciono aqui o Studio. Está vendo que ele já modulou o rótulo aqui. Vou aqui em configurar. Editar opções de montagem. Desmarca a opção padrão. Venho aqui em identificar como. Label Studio. Ok. Senha da NASA. E está pronto. A próxima vez que iniciar. O meu computador. Ele já vai iniciar com essas três aqui montadas. Beleza. E aí eu consigo. Para que serve isso aqui. Para não ter que ficar procurando. Onde estão as. As partições do outro. Outras vezes eu faço uma coisa em um sistema. E quero passar para o outro. Enfim. Eu consigo navegar entre os sistemas. Faltou aqui. Meu HD 500. Está vendo que ele está montado em média. Volvo Linux 500. Então vamos parar ele lá. Eu vou parar o meu HD 500 aqui. Vou desmontar ele. Parei. E agora eu vou fazer o que. Vou de novo. No editar opções de montagem. Desmarco o padrão. Venho aqui em identificar como. E HD 500. Então eu vou ter. Depois de. Vamos pôr a senha da NASA de novo. Então depois de. De tudo pronto. Toda vez que meu sistema reiniciar. Eu vou ter tudo isso aqui em um local só. Que é na pasta MNT. Está vendo. Eu tenho. Três partições de sistemas diferentes. Minha pasta de backup aqui. A home já está separada. E o meu sistema também está separado. Então eu tenho o controle mais efetivo. Das distribuições que estão instaladas aqui. Beleza. No próximo vídeo. Não sei o que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou ver conforme for precisando. Eu vou gravando aqui. Beleza. Essa é a hora que fica. Tocando a musiquinha. Aí eu paro a gravação.